Abertura Em frente, numa corrente Nós somos campeões da América 80 anos de emoção Com tudo azul em nosso coração E a Libertadores é nossa Grêmio, Grêmio Nós somos campeões da América 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 Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Vamos com raça Vamos com força Nós somos campeões da América O nosso título já tá na mão O nosso time tem carro em mão E a Libertadores é nossa Grêmio, Grêmio Nós somos campeões da América Grêmio, Grêmio Nós somos campeões da América Nós somos campeões da América Nós somos campeões da América Nós somos campeões da América